De criança para criança Que andam juntos? Episódio de hoje A festa dos animais É uma vez os dois que jacalés Estavam cursando uma rocha Tiveram uma ideia De fazer uma festa na floresta Convidaram o macaco, o elefante A onça pintada, a cobra O leão e a girafa O macaco fez um banho de balão A cobra levou um balão na boca O elefante com sua tromba Deu banho nos animais A onça pintada levou brigadeiros O leão foi o DJ Ele fez a música da festa A girafa organizou a celebrancinha Eles aproveitaram bastante a festa Lançaram muito E depois derramou um balde de canchão O leão foi o DJ